Vamos mudar agora de assunto porque o deputado federal Emílio Madeira, em Brasília, saiu em defesa do Lago de Furnas mais uma vez nesta semana. Confira. Eu acho que Furnas faltou muito com o planejamento, com a nossa região, sempre. E eu vou ser bem sincero, eu acho que merece escutar o que eu vou falar, mas a nossa região lá, eu já não acredito em reunião, audiência pública, mas não... Entra reunião, sai reunião, o pessoal não acredita, não acredita. Eu sou da região, sou da Lavoura, sou da Roça, morei lá nas margens da represa há muitos anos e conheço bem aquela região. Eu vim em umas 20 reuniões na ONS, sabe, ano passado, ano atrasado, só teatro, só Florilha, só. Apresenta aquele painel, vazão, vazão, a gente vai embora animado, mas eu acho que o governo precisava ter mais responsabilidade. Eu não venho da política, eu venho da Lavoura, eu sei das dificuldades do homem do campo e sei da importância que ele é pelo país. Mas é muito teatro, vai demais da conta, sabe. Eu acho que Furnas está devendo muito para a nossa região. Entra o presidente, sai o presidente, troca de presidente, vai trocar de roupa lá em Furnas. A hora que você está alinhando com o presidente, manda aí até o outro presidente. Quando vem até o outro presidente, não para de fazer reunião lá a hora que estiver no barro e seco, nós fazemos agora nas águas a hora que estiver chovendo e nós lutar para segurar. Porque nós depois reuniamos lá, depois que a água foi embora, não adianta nada não. Eu acho que nós tínhamos que montar para resolver e ser bem para duas frentes de trabalho. Uma é cobrar de turismo investimentos nas turbinas para gastar dinheiro nas águas. Ser uma frentes de trabalho, gastar menos. E outra, o investimento nas nascentes, produzir mais.